Este vídeo circulou pela internet e não é que o bebê acompanha os movimentos de força do pai? Será um futuro fisiculturista? Este fisiculturista romeno de apenas 10 anos é conhecido como o menino mais forte do mundo. Ele já quebrou dois recordes mundiais em flexões verticais e outras segurando um poste, parecendo uma bandeira humana. O irmão dele, de apenas 8 anos, anda seguindo o exemplo do mais velho. Caramba, que força, hein? O Caleidoscópio está de volta com a discussão sobre fisiculturismo. Estamos ao vivo na tela da TV Horizonte, PUC TV e TV Educar. O nosso sinal está chegando também em várias partes do Brasil. Tem uma galera, gente, lá em Casseara, no Tocantins, ligada aqui com a gente. Um abração para vocês, viu? E você que está perto, longe, mas está conectado de alguma forma pelas redes sociais, aproveite os presentes oferecidos pelos nossos parceiros. Que tal ganhar um par de convites para o cinema? Entre no site da TV Horizonte e faça o seu cadastro para participar. Toda segunda-feira tem um ganhador. Quer ganhar uma pizza grande com refri 2 litros? Então vá lá nas nossas redes sociais, participe e concorra. Toda sexta-feira sai um ganhador. Mas se sua fome não aguentar até o final da semana, ligue e peça a sua bitela. Está aí para você o telefone da bitela. Aproveite, então, gente, cinema e pizza. Não dê bobeira, participe, hein? Bom, vamos então voltar aqui para o nosso bate-papo sobre fisiculturismo. Aliás, pizza não dá para todo mundo, né? Porque a dieta, inclusive, né, Lívia, é bem rigorosa. Bem rigorosa. Como é que é essa dieta, assim, essa preparação dos atletas? Quanto tempo, assim, e como eles têm que se preparar para cada competição? Então, a gente está até discutindo isso aí de fora um pouco, porque quando a pessoa decide participar desse campeonato, ela já não decide faltando 3, 4 meses. Ela já tem que estar com isso na cabeça há muito tempo. É uma decisão, então, bem planejada. Muito bem planejada. Não pode ser feita de qualquer forma, né, por vários fatores e até porque não tem como atingir o objetivo dele com 3, 4 meses, né? É, atleta geralmente que já vem treinando, já está num ritmo de treino há anos, quando decide competir, no mínimo um ano antes, isso já vem treinando há anos, aí sim, a gente começa a preparação com dieta, né? Geralmente, no início, a dieta não é tão restrita, mas vai chegando no final, a dieta é extremamente restrita. Por que que no final, assim, o processo fica mais difícil? Tem também um período de desidratação, né, do atleta logo nas horas antes? Como é que é isso? Então, vai complicando porque eles têm que, como a competição requer vários fatores, tem uma simetria, tem a questão de pele, né, aparência, eles vão chegando no final, no finalmente, vai restringindo uma série de coisas, aí passa pelo processo de desidratação para a pele ficar mais fina, né, para aparecer mais os músculos, né? Então, como eu sempre falo, quando você quer competir, tem que ser uma decisão para mudar a sua vida. Não existe mais aquela, é, ah, mas eu vou seguir, vou fazer a dieta de segunda a sexta, sábado e domingo eu estou liberada. Não tem isso. É diferente, né? É muito diferente. Porque tem que ser atleta 24 horas, 7 dias por semana. É, exatamente, o ano inteiro, né? Caramba! E durante vários anos. É fácil não, hein, Matheus? É, é bem isso mesmo. Eu vi, inclusive, que no início do programa, quando a gente mostrou o depoimento do outro Matheus lá na academia, você foi balançando a cabeça, assim, quando ele falava, assim, das dificuldades, do barzinho, essa vida social da marmita, né? Você, por exemplo, tem a namorada, que ajuda muito nesse processo. Sim, isso aí já dá um alívio muito grande, porque não é qualquer pessoa que está preparada para acompanhar um fisiculturista. Camila deve saber bem, acompanha o Fábio. Pois é, casada com o Fábio, caverna, até no início da matéria a gente mostrou o Fábio. São, de que eu estou junto com ele, já são 20 anos. Quando eu conheci o caverna, eu tinha 17 anos, ele já era pentacampeão mineiro. Mas ele, hoje, ele tem 40 anos. Ele começou a fazer musculação com 14 anos. Então, o fisiculturismo, ele não é do dia para a noite. As pessoas... Deixa eu só pegar o microfone aqui do professor, o pessoal de casa, deixa eu ouvir melhor isso. E aí, o fisiculturismo... O fisiculturista, a pessoa não dorme e acorda fisiculturista. São anos. Existem várias categorias e aí fica até mais fácil qual categoria você vai se iniciar no esporte. Hoje em dia, existem mais categorias que anos atrás. Mas o que as pessoas têm que entender é que a pessoa não dorme e acorda fisiculturista. O meu marido, especificamente, que ele foi considerado o melhor atleta do país, ele também está indo competir o Arnold Classic. Inclusive, em duas categorias, hoje ele tem 40 anos. Ele vai competir na Master e ele vai competir na Senior. São, desde os 14 anos, ele tem 25 anos de musculação. 25 anos que ele nunca bebeu e nunca fumou. 25 anos que não dorme depois das 10 horas da noite. Entendeu? É uma vida, é um estilo de vida. Não é assim, não é o menininho novinho da academia que quer ficar fortinho para ir para a praia no final de semana. Não é essa a visão. Entendeu? São anos, anos fazendo aquilo, todos os dias da vida, treinando, pensando o que vai comer, tendo que descansar, já se querendo saber o que vai comer na próxima refeição. Então, assim, é um estilo de vida. É totalmente diferente. É totalmente diferente. Deixa eu só pegar, aproveitando um pouquinho aqui, só com relação à idade. Você falou até a respeito de algumas categorias e no início desse bloco a gente mostrou aquela criança. Tem idade para começar? Então, o caso dessa criança para mim é um caso muito diferente. É atípico, não é o normal. Aqui no Brasil, nós não temos essa cultura. Mas hoje as pessoas estão indo cada vez mais novos para a academia, as crianças, os adolescentes estão indo cada vez mais novos. Primeiro porque o pai vai, o pai não tem tempo de levar no futebol, aí vai para a academia com o pai. Mas eu acredito que pode começar? Pode, desde que seja muito bem orientado. Entendeu? O que vai ser trabalhado naquela idade não é o mesmo treinamento, não é a mesma metodologia, não é o mesmo objetivo de um menino de 18 anos. Mas pode começar? Pode, desde que procure uma academia adequada, um profissional competente, que respeite a individualidade daquele menino. Tem categorias, tem atletas hoje com 17, 18, a categoria júnior, ela vai até 23 anos, tanto na feminina quanto na masculina. Ok, Fernando. Eu queria só pontuar, porque tem até um livro muito bacana de um norte-americano, Samuel Wilson Fussell, que relata toda a sua trajetória no fisiculturismo. E ele fala o seguinte, que não é levar uma vida de fisiculturista, é colocar a sua vida dentro do fisiculturismo. Fica muito bem definido assim. Agora, eu só queria também pontuar que toda essa dedicação, todo esse controle da vida, não é só o fisiculturista que faz isso. Qualquer pessoa que quer atingir alto nível de desempenho físico, requer praticamente dedicação exclusiva. Então, tipo assim, a Alemanha não é campeã mundial de futebol com atletas que não são atletas 24 horas por dia. O Brasil não é campeão mundial de voleibol com atletas que não são atletas 24 horas por dia. Qualquer modalidade, né? Para não passar a impressão que só o fisiculturismo é assim, como se fosse um universo à parte, dentro das práticas físicas da população, da sociedade. Ele é mais uma que, para alcançar alto nível, é necessário esse ritmo de vida. O César Cielo é natação 24 horas por dia, para não dar a impressão que o fisiculturismo vão ser à parte, não é? Sim, ótimo. Porque está nessa questão também do ambiente do atleta, né? Ótima colocação. Camila, com relação, por exemplo, a crescimento, há um número maior hoje, já que você está representando aqui principalmente a federação, há um número maior de atletas, de jovens se engajando nesse universo do fisiculturismo? É, eu acredito que a mídia favoreceu muito isso, sabe? Hoje em dia as informações são mais fáceis. Antigamente tinha um campeonato, uma vez no ano, que ninguém nem sabia. Com essa vinda, principalmente, do campeonato do Arnold para o Brasil, há três anos atrás, as coisas tomaram uma proporção, assim, impressionante. E essa forma aqui, essa facilidade das informações, muita gente está procurando. Mas, dentro do nosso esporte, o facilitador disso foram as novas categorias. Inclusive, a gente está mostrando imagens aí do Arnold, né? Que, além de trabalhar como ator, foi um grande representante do fisiculturismo. É, ele foi um dos pioneiros. E hoje tem esse festival aí, no caso, esse concurso. Esse festival, ele não é só aqui. Ele tem nos Estados Unidos, em Ohio, eu competi lá no passado nesse evento. Agora, tem aqui no Brasil, tem em Madrid, tem na Austrália, tem na China, entendeu? É porque ele tem tanto peso, assim, ele é tão... Porque o Arnold foi o pai da musculação, assim, porque ele conseguiu fazer esse vínculo, sabe? Do fisiculturismo e a mídia. Ele virou ator, ele teve uma visão muito grande, ele tinha uma visibilidade muito grande e ele amava esse esporte. Então, ele aproveitou disso tudo e elevou o nosso esporte no nível que ele está hoje. Legal. Vamos ter que dar uma pausa aqui na conversa e a gente volta daqui a pouquinho, porque agora nós vamos ouvir música com Sem Limite aqui hoje no Caleidoscópio. Não é isso, galera? Vocês estão animados aqui no papo, né? Tem alguém que malha na banda? Malhar, não. Depende, né? Que tipo de malhação. Estamos falando da academia mesmo. Não, malha não. Eu treino. Eu treino. É igual eu ia falar, malhar a gente não malha, mas a gente treina. Eu, particularmente, treino há oito meses já, mas não faço dieta, não deixo de comer as famosas besteiras no final de semana. Treino porque eu gosto. Já fui atleta de futsal. Legal. Cinco anos. Não cheguei a jogar profissionalmente por causa da música. Ah, legal. Sempre favoreceu mais a música na minha vida do que o futebol. Mas estou me interessando bastante para essa área desses esportes, assim, musculação. Até me interessei como o Matheus estudar educação física no meio do ano. Se Deus quiser, eu começo. É coisa boa. Está junto aqui. Hashtag estamos juntos. Matheus ainda está pensando ali em algo semelhante ao Matheus, né? Está certo. Bora lá de música, então, galera. Vamos lá. Tchau. 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 É na madrugada, depois que eu converso com Deus É na madrugada, que eu choro lembrando um adeus É na madrugada, que a dor é mais forte do que eu Que eu, que eu, que eu É na madrugada, também tem remédio pra dor É na madrugada, a inspiração de compor É na madrugada, que o homem perdoa o seu grande amor Amor Será que você não dá sorte no amor, ou já custa amor? A viver é gostando, é só dor Uma taça sem vinho Um amor sem carinho Mas na madrugada É na madrugada, a imprensação de compor É na madrugada, a imprensação de compor